Este é um curso completo onde você aprenderá a preparar 29 sabores diferentes de bolo e tortas. Aprendendo diferentes tipos de massas, recheios gourmet e lindas e práticas decorações e confeitos. Curso completo separado em módulos. Para cada módulo você terá uma receita completa para preparar, montar e confeitar um sabor de bolo, com um método claro passo a passo através de vídeo-aulas explicativas e bem detalhadas. Ajuda e suporte Você terá todo o suporte em todo o tempo e em qualquer momento para tirar dúvidas e sanar qualquer problema, seja em sua receita ou o seu acesso ao portal de alunos. Praticidade e comodidade Você poderá assistir a todas as aulas quantas vezes você quiser, do conforto da sua casa mesmo, a sua total satisfação, ou o seu dinheiro de volta. Se em 30 dias você não ficar totalmente satisfeito, nós devolveremos o seu dinheiro. Basta nos enviar um e-mail pedindo. Simples assim. E separamos mais alguns bônus para você. Decorações especiais Você aprenderá várias decorações diferenciadas em nossa sessão de bônus, onde poderá surpreender seus convidados e aumentar as vendas, cativando os seus clientes. E-book 7 segredos para lucrar mais vendendo doces Super e-book 7 passos preciosos para você lucrar mais vendendo doces. Este e-book foi escrito por nossa parceira Yara Pereira, do site Como Fazer Doces para Vender. Aqui você vai descobrir também como evitar erros básicos ao iniciar nesta incrível área de confeito de bolos, tortas e doces imperdível. E-book 8 segredos para lucrar mais com brigadeiros gourmet Belíssimo e-book que vai te mostrar os 8 segredos para você lucrar mais vendendo brigadeiro gourmet. Este e-book foi escrito por nossa também parceira Deuzia Foresti, do curso em vídeo de brigadeiros e beijinhos gourmet. Realmente são técnicas e dicas preciosíssimas. Grupo fechado Você fará parte do nosso seleto grupo fechado no Facebook, onde poderá tirar dúvidas e fazer novos amigos. Planilha de custos Saiba exatamente como calcular os custos de fabricação e ao final saber o quanto cobrar pelo seu produto, evitando com isso levar prejuízo ou não ter um preço competitivo. Aulas tira dúvidas Faremos aulas extras para tirar as principais dúvidas da turma e para reforçar o seu conhecimento. Laurita Receitas Acesso completo a aulas e receitas de bolos simples, sobremesas e muito mais que você não terá oportunidade de adquirir posteriormente por preço algum. Queremos que você não tenha nenhuma dúvida. Por isso preparamos um mini curso rápido grátis. Para você conhecer melhor o nosso curso, clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário.